Quatro colombianos foram presos. Eles são acusados de invadir hospitais aqui de São Paulo. E sabe o que eles fazem? Eles roubam equipamentos caros. O alvo da quadrilha era principalmente desfibriladores, que é aquele equipamento que os médicos usam para a reanimação diante de uma parada cardiorrespiratória, né? E custa muito caro. Eles foram detidos em flagrante. Eu vou mostrar para vocês agora as imagens de segurança. No exato momento em que os colombianos entram e saem de duas unidades da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Com esses criminosos aí, a polícia encontrou os aparelhos roubados. Vamos ver. O alvo dos criminosos era equipamentos caros. Um destes desfibriladores, aparelho usado em casos de parada cardíaca, foi levado deste hospital na zona norte da capital paulista. Foi no meio da semana. Nessa sexta-feira, a quadrilha voltou a atacar. Os quatro colombianos tinham acabado de furtar um retroprojetor do Hospital da Universidade Federal de São Paulo. Eles usaram ferramentas para arrombar a porta de uma sala. Com a informação que já havia sido passada para a segurança do hospital, eles imediatamente comunicaram a delegacia e meus policiais foram até lá e conseguiram fazer a prisão em flagrante dos quatro indivíduos. A quadrilha já era investigada pela polícia. Essas imagens de circuitos de segurança mostram suspeitos entrando e saindo de duas unidades da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, nas cidades de Bauru e Botucatu, no interior. De lá, também foram levados aparelhos de projeção. Os criminosos usavam essas mochilas para transportar os equipamentos. Agiram da mesma forma que no hospital. Eles entram porque os hospitais têm uma movimentação muito grande e com essa movimentação eles acabavam passando quase que desapercebidos. E pegavam o aparelho e saíam. Com a prisão da quadrilha, a polícia conseguiu chegar ao receptador poucas horas depois. Um dos suspeitos acabou confessando que tinha vendido um desfibrilador para um comerciante. Foi então que os investigadores chegaram até uma loja no centro de São Paulo, em uma região conhecida pelo comércio de eletrônicos. Lá estavam quatro desfibriladores. Apenas um foi identificado. A polícia ainda investiga de onde foram levados os outros três. O dono da loja foi preso por receptação. Um carro, em nome de uma outra pessoa, foi apreendido com a quadrilha. Me parece que eles têm, inclusive, envolvimento em outros crimes no interior. Nós estamos passando as imagens para ver se conseguimos levantar mais casos. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.